Teve início na última sexta-feira, dia 31 de março, a campanha de vacinação contra gripe para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização contra influenza permite minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo também os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. A vacinação é de extrema importância e representa uma medida de proteção essencial contra a infecção, suas complicações, internações e óbitos. Estão no público-alvo da campanha os idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, população indígena, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e portuários. Também fazem parte desse público-alvo os adolescentes e jovens em medidas socioeducativas de 12 a 21 anos, forças armadas, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. Todos os grupos do público-alvo somam 57.632 pessoas. A campanha segue até o dia 31 de maio e a meta da Secretaria da Saúde de Araguaína é vacinar 90% de cada grupo prioritário. Para serem imunizados é necessária a apresentação do CPF, cartão de vacinação e a comprovação do grupo prioritário. As vacinas estarão disponíveis em 18 UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira. A UBS Araguaína Sul, José Rezende Noto Bonito, Albini Soares, Retor Couto e UBS do bairro de Fátima funcionam das 7 às 19 horas. Já as demais UBSs atendem das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. No ano passado, a Secretaria da Saúde de Araguaína vacinou 40.923 pessoas entre o público-geral.